Onde está mais o mundo do mar? A luz e o sol, nossas florestas, os animais que ali viviam, onde se encontram, não os vejo mais. O que nós fizemos não dá pra entender ou não, porque destruímos o que Ele criou. O que nós fizemos não dá pra entender ou não, porque destruímos o que Ele criou. O que nós fizemos não dá pra entender ou não, porque destruímos o que Ele criou. O que nós fizemos não dá pra entender ou não, porque destruímos o que Ele criou.